Presidente da Câmara Municipal de Cidrolândia, Gianna Zaret, corta benefícios de funcionários do Legislativo. PM de Cidrolândia recupera a moto roubada na capital. Essas notícias você confere agora no Planalto News. O presidente da Câmara, Gianna Zaret, publicou a portaria 003 de 2017, que corta benefícios de gratificação exclusiva a funcionários efetivos da Casa de Leis de Cidrolândia. Com essa portaria, o presidente pretende ajustar as contas do Legislativo para se enquadrar na Lei de Responsabilidade Fiscal. Também para ajustar os gastos do Legislativo, os funcionários que são contratados como assessores dos vereadores só serão efetivados a partir do 1º de fevereiro. Com isso, o Legislativo tem um fôlego financeiro para começar o ano de 2017. A PM de Cidrolândia foi acionada pelo 190 por moradores ou identificaram dois homens em atitudes suspeitas na rua Santa Catarina quando eles estavam descarregando de um ônibus uma motocicleta e escondendo ela no matagal. A polícia foi até o local e encontrou somente a motocicleta onde os moradores tinham denunciado. Levaram para a delegacia de polícia e, em busca, encontraram então o motorista do ônibus e seu ajudante, que confessaram em esconder a moto ali, que iam levar para o município de Pontaporã e entregar a um conhecido lá da cidade. Mediante a confissão dos homens, a polícia militar encaminhou eles à Polícia Civil de Cidrolândia, que vai tomar as medidas cabíveis por receptação de furto. Esse foi o Planalto News, edição de quarta-feira. Para não perder nenhum vídeo, curta nossa fanpage no Facebook, se inscreva no canal no YouTube da TV Planalto, também siga-nos no Instagram e, para receber os vídeos direto do seu WhatsApp, você pode mandar o número para 996135926, que se inscreva, que quer receber os vídeos para o WhatsApp, que nós adicionaremos você na nossa lista. O que você sabe, aqui na TV Planalto, é só dar o play. O Que você sabe, aqui na TV Planalto